Olá pessoal, ainda falando sobre costumes, eu acho que é um tema interessante, das bebidas principalmente. Já falamos isso em outros vídeos que a gente fez, mas eu gostaria de recomendar ou insistir nisso, porque é muito frequente durante o período de inverno ocorrer um aumento do consumo de bebidas alcoólicas. E é importante a gente deixar mais uma vez bem claro que ninguém é partidário para fazer abstinência, tem que abster das bebidas. Não, nós temos que ter limites e controle, saber o que acontece com a bebida. É evidente do ponto de vista médico, nós temos certeza que a bebida em excesso faz mal. Agora, o que é o excesso? Hoje já se sabe, uma dose de bebida destilada por dia, uma taça de vinho por refeição, uma lata de cerveja por dia para homens e metade dessa quantidade para mulheres é o considerado limite médico-fisiológico para não causar danos. Porém, o dano cardiológico pode ser, vamos dizer assim, considerado, controlado, mas existe o risco do dano para o fígado e para o pâncreas. Então, bebidas que são consumidas diariamente em quantidades chamadas permitidas, também podem causar problemas se a pessoa tiver algum tipo de distúrbio no pâncreas ou no fígado. Então, vamos controlar as coisas, tornando que não é proibido, porém, tem que tomar cuidado nas doses chamadas sociais. Sociais é uma festa, um encontro, um fim de semana, uma coisa parecida, mas sem aquele exagero. Eu já tive paciente, chegou para mim e falou, eu tomo cerveja só socialmente. No fim de semana, eu tomo duas dúzias de cerveja na pescaria o dia inteiro. Isso não é social, né? Vamos chegar ao acordo que não é. O que eu queria lembrar sempre é o seguinte, o álcool em determinadas quantidades causa aumento de pressão, piora do diabetes. Então, se você tem essas duas doenças controladas, tem que ter muito cuidado. Não adianta você liberar geral só porque nós estamos explicando que bebida alcoólica em doses pequenas não causa dano. No doente que está controlado, ele tem que ter muito bom senso. Quer tomar uma cerveja? Toma. Mas não é tomar meia dúzia ou dez cervejas. Você quer tomar um uísque? Quer tomar um destilado? Toma uma caipirinha? Tem que ter limites e esse limite tem que ser muito considerado. Cada um sabe o que pode e o que não pode. Eu acho que o caminho é por aí. Ninguém está proibindo tudo, mas também ninguém está liberando geral. Ok? Boas bebidas, mas com cuidado. Um abraço.